E é tão ativo no mercado, mas mantém uma base vencedora. O Abel Ferreira indo para o seu quarto ano e basicamente com a mesma base, com o mesmo time, ganhador dos últimos anos. E compara com as contratações, por exemplo, desse São Paulo e as saídas também do São Paulo. A gente está falando do Beraldo, para mim, craque. Deixou ali um espaço aberto realmente na zaga do São Paulo. Ontem o Lucero recebe aquela bola no contra-ataque. Tudo bem que foi contra-ataque em alta velocidade, mas um atacante no meio dos dois zagueiros dominar a bola daquele jeito e marcar aquele gol, enfim, eu acho que o torcedor de São Paulo também ficou com essa sensação. Falta um Beraldo aí para compor essa zaga com o Arboleda. Quando o São Paulo perde o Lucas e é realmente um soco importante, a coisa fica muito mais complicada. E aí, fazendo comparação exatamente nesse aspecto, quando o Palmeiras perde o Dudu, ele consegue repor. É elenco, né? O São Paulo tem muita limitação, por grana, por toda a situação que a gente já falou aqui. E aí tem um elenco limitado. Ele depende muito daqueles jogadores e deles estarem bem. Senão vai cair muito o nível. E é o que está acontecendo. Hoje o time de São Paulo é um time para isso que ele está apresentando. Só que precisa fazer gol, né? Pelo menos precisa fazer gol. O pau, o treinador, é uma coisa muito simplista. Muito simplista. Ah, o Carpini deve ficar? Não sei. Mas se ele sair, vai entrar quem? Que vai fazer o time funcionar. Você pode falar, pode trazer o Filipão, pode trazer o Luxemburgo, pode trazer o... Sei lá quem, pô. Mas vai fazer o time funcionar? O time consegue? Dá para tirar mais desse time? Acho difícil. Acho que não vai deixar de ser um elenco nota 6. Quando muito, 6,5. Você que nos acompanha com imagens pelo canal do YouTube Jovem Pan Sports, estamos ao vivo também pela Rádio Jovem Pan, em todas as plataformas, nós temos aqui uma arte com os próximos jogos do São Paulo em Libertadores, Campeonato Brasileiro. Está aí o São Paulo que enfrenta o Flamengo fora pelo Brasileirão, agora dia 17. Depois o Atlético Goianiense também fora. Vai ter uma sequência de três jogos longe do Morumbi. Flamengo, Atlético Goianiense, Barcelona de Goiaquil pela Libertadores e retorna ao Morumbi para enfrentar o Palmeiras, no dia 29. Pode ser até na Lua, o Palmeiras é favorito. Ah, e no meio desses jogos todos, me informa aqui o Kaique Lima, na coordenação do Canelada, tem ainda o confronto da Copa do Brasil, que ainda não saiu, né? O confronto, o adversário do São Paulo, mas vai ser depois do Palmeiras, no caso. É em maio só. Só em maio, né? Comecinho de maio. Então, Flamengo, Atlético Goianiense, Barcelona de Goiaquil, Palmeiras, e provavelmente, como disse o Mauro aqui, no dia 1º de maio, Copa do Brasil. Então, uma sequência daquelas para o São Paulo, do Carpini, Mauro César. É, não deve ser até lá do Carpini, né? Deve ser o São Paulo de alguém. É essa que ele não continue, então, é difícil até imaginar o que vai acontecer, porque, vamos imaginar o seguinte, ah, entra o novo técnico, como é que ele vai se comportar contra o Flamengo? Vai montar o quê? O time na retranca? Uma estreia do Fernando Diniz lá contra o Flamengo do Jesus, em 2019, segurou lá um 0x0 lá. E se for o Carpini, qual vai ser a postura dele, se ele resistir até quarta-feira? São Paulo hoje é um grande mistério, né? É uma situação de total indefinição. Total indefinição. Eu insisto, eu só acho que é curioso que nessas horas tudo fique em cima do técnico. Claro que ele tem que ser questionado, o trabalho dele não é bom. Mas só ele. Quer dizer, quem contrata está sempre tranquilo, o dirigente contrata, está tudo bem, não tem nada com isso, faz as escolhas, mas está tudo certo, não pega nada, ninguém fica com raiva, ninguém critica, ninguém diz nada, está tudo bem. A culpa é só do técnico, é muito fácil. Você botar a culpa só no Thiago Carpini, que é um nome, que não é nem um nome pesado, né? É um jovem treinador. Então, será que alguém, ao demitir, no caso ele seja demitido, verá o público e dizer, olha, nós erramos na contratação. Nos precipitamos, né? Não era o momento. Talvez ele possa vir a ser um bom técnico, mas não era a hora ainda. Porque tem isso também, né? Tem isso também. A situação é completamente diferente, gente. Aproveitando essa deixa do Mauro César, o Carpini ontem respondeu sobre o Muricy Ramalho. Como é que, né? E se é que existe uma relação entre Thiago Carpini e Muricy Ramalho nos bastidores desse São Paulo? Se estão conversando? Se há algum tipo de respaldo, de apoio? O Carpini foi questionado e nós vamos acompanhar aqui no Canelada da Jovem Pan. É importante pra nós, né? Pro São Paulo, pra mim, um privilégio pro São Paulo importante, de fundamental importância, ter um cara como o Muricy aqui dentro, um ícone. Um cara que viveu grandes coisas na carreira e grandes coisas aqui no São Paulo. E a gente fala constantemente sobre os desafios, as dificuldades. Esse ônus de toda essa pressão, o momento de dificuldade que faz parte da carreira do treinador. Como ele fala sempre, você não vai passar por isso uma ou duas vezes. Se acostume, porque os momentos bons eles voltam. Semana passada, se eu não me engano, antes do jogo do Cobressal, ele usou até de exemplo. Eu já fui vaiado no Murumbi, eu já fui chamado de burro. Então, levanta a cabeça, trabalha, segue as suas convicções. A gente procura conversar muito nesse aspecto. Muricy é um cara muito discreto, né? Não só ele, como toda a diretoria do São Paulo. Eles sempre me dão muita autonomia, liberdade. A gente conversa muito, porém, as escolhas, as tomadas de decisões, elas são minhas. Mas a gente está sempre ouvindo pessoas como ele. É muito importante, principalmente no momento começo de adversidade. É bom ter um cara desse do nosso lado. Está aí, está aí a palavra do Thiago Carpini, falando que o Muricy é um cara discreto, assim como a diretoria do São Paulo, mas que, na medida do possível, eles trocam ali uma ideia. Que o Muricy já esteve ali no comando do São Paulo, já passou pelas mesmas situações, já foi chamado de burro. Teve isso ontem, né? O Carpini foi chamado de burro mais uma vez pelo torcedor do São Paulo nas arquibancadas. E depois do apito final, aí sim, aquela vaia. Ei, Carpini, vai. Enfim, torcedor do São Paulo indignado com essa fase do tricolor paulista. E tudo cai em cima do técnico. Mauro, César, Bruno e Flávio. Bom, ele é o cara que está com a cabeça a prêmio aí, né? Então, é aquela coisa de que hoje há um consenso ali de torcida que o problema é o técnico. Isso tem muito a ver com o título do ano passado, dessa coisa de supervalorizar um elenco que é razoável. Então, hoje, dá para ver que há um consenso de torcida do São Paulo e que o problema é apenas o treinador e que se ele sair, as coisas vão melhorar. E isso dificilmente vai mudar. O Carpini, se ele permanecer mais tempo no clube, ele vai ter que conviver com isso. Se ele surpreende ali, ganha do Flamengo. Não acho que apenas isso mudaria, apesar de ser uma vitória bem fora da curva ali, uma eventual vitória contra o Flamengo no Rio, pegaram já uma bronca do cara e qualquer tropeço, qualquer jogo no Morumbi que o São Paulo não consiga o resultado, vão pegar no pé dele, né? Para ele, até é bom jogar três fora de casa agora que ele vai ter um pouco de sossego. Mas, em compensação, a tendência é que ele não consiga grandes resultados. Então, a situação é bem complicada. Ele tem uma rejeição enorme por parte de torcedores do São Paulo. Ô Flávio, os jogadores do São Paulo estão fechados com o Carpini. Ontem a gente até acompanhou, no pós-jogo da Pan, a palavra do Michel Araújo, também do André Silva, que vem entrando bem nesse time do São Paulo, né? Marcou o gol contra o Cobressal, aquele gol do Alívio na Libertadores e que abriu o caminho para o segundo gol do Caleri logo na sequência. Ontem também entrou bem, marcou um golaço. E os dois na mesma linha, né? Abraçados com o técnico do São Paulo, o Thiago Carpini. Mas não adianta, né? Os jogadores não desempenharem aquilo que se espera do São Paulo porque aí a conta fica toda para o lado do Carpini. Flávio? Pois é, o apoio é muito legal, mas o apoio tem que ser do jeito que o André Silva está fazendo. Fazendo gol. O apoio do jogador vale se ele fizer gol, se ele ajudar. O torcedor acha que o time dele é o melhor time do mundo. Já falei, o torcedor do São Paulo acha que o São Paulo está um time maço. Se o torcedor vai admitir que o time é nota 5, 6, não vai. Não vai admitir. Ele vai admitir que o Palmeiras é muito melhor? Vai admitir que o Flamengo é muito melhor? Vai admitir que o Atlético de Meira é muito melhor? Claro que não. Vai admitir que o Fortaleza é melhor estruturado que o São Paulo? Claro que não. Ele não admite. Então ele vive com a ilusão. Então ele tem que culpar alguém. E o que ele faz? Culpa o treinador. Acho que trocando com aquela ilusão da vitória da Copa do Brasil com o Dorival Júnior, já citamos aqui, foi um momento fora do normal. O normal do São Paulo continua sendo muito ruim. Nos últimos três campeonatos de pontos corridos, o São Paulo fez média de 43%. Deixa eu só confirmar isso aqui. Que aí já fica mais... A média do São Paulo nos últimos tempos tem sido essa, muito baixa. Quer ver? E agora uma sequência aí pesada, três jogos fora. Desde que o Casares chegou no São Paulo, a média nos campeonatos brasileiros é de 43%. Desde que o Júnior... Quanto tempo o Casares está de presidente? Três anos? Três anos. Esse é o quarto. Isso. Então, são 126 vitórias... Não, 126 jogos. 40 vitórias, 45 empates e 48 derrotas. Marcou 139 gols, sofreu 140. E sim, houve opção por abandonar o Campeonato Brasileiro em algumas oportunidades, para poder priorizar outras competições, tipo tentar ganhar a Copa do Brasil, aquele momento da Copa Sul-Americana. Mas a realidade do São Paulo, que você vê num turno em retorno, é de 43% de aproveitamento nos últimos três anos. É um time fraco. É um elenco fraco. E o São Paulo não tem dinheiro para ser melhor que isso. Aí você pode escolher o Carpini. Ok, troca o Carpini. Dali a pouco o time não vai render. E você virar um outro treinador, deixa eu gelar ele quem for. O que eu falei, se trocar o Carpini hoje, depois desses quatro jogos, o outro treinador já vai estar pendurado, deixa eu gelar ele quem for. Porque o São Paulo é pior que o Flamengo, pior que o Palmeiras. Não tem time melhor que o Barcelona e o Guayaquil, portanto jogando lá a possibilidade de perder é muito grande. E não é superior ao Atlético Goianiense jogando lá. Não é. A chance de São Paulo não ganhar nenhum jogo é muito grande. Então o futuro treinador já pode estar ameaçado quando voltar desses quatro jogos e se mandar o Carpini embora. Porque o elenco é limitado. E o elenco não consegue fazer gol. O time está criando, mas não consegue fazer gol. Chega na cara do gol, chuta em cima do goleiro, chuta para fora. A culpa é o treinador? O que menos tem culpa é o treinador. O treinador tem culpa quando você não consegue chegar lá na área. Quando você não consegue chegar e definir. Aí o time não vai, não vira. O Guardiola que é o Guardiola, fala, pô, o Haaland está pegando pouco na bola. Isso é culpa minha dele. Eu tenho que melhorar para a bola chegar mais. E o São Paulo, a bola está chegando. O São Paulo está chegando em condição de gol. Mas perde. É, debilidade, fragilidade dos jogadores. Eu sou contra fazer lobby. Eu acho que quem tem que demitir o Carpini, se for o caso, é a diretoria do São Paulo. E quem tem que ir atrás de um nome no mercado aí, em caso de saída do Carpini, também é a diretoria do São Paulo. Mas olhando para os nomes disponíveis no mercado nacional, tem o nome do Luiz Felipe Scolari. Aí já não sei, pela relação que tem com o Palmeiras. E eu acho que o Carpini é um técnico jovem, de novas ideias. O Felipão já é um técnico mais rodado, experiente. Seria aí um conflito até de pensamentos, de ideias. Tem o Mano Menezes, está livre no mercado. Analisando aqui dos técnicos que saíram recentemente. Não é técnico brasileiro, mas o Juan Carlos Osório deixou o Atlético Paranaense. Tem uma passagem lá em 2015 pelo São Paulo, também está disponível. A gente ontem chegou a comentar o nome do Diego Aguirre, mas está empregado lá no Penharol. O Crespo, também com passagem boa pelo São Paulo, campeão paulista. Deixou até uma impressão positiva. O Crespo está empregado também nesse exato momento, lá no Alain. O Crespo está empregado. Muito ameaçado, parece que não tem aquele prestígio todo, mas enfim, está empregado. E tem isso, dos técnicos empregados, por exemplo, eu não imagino o Voivoda deixando o Fortaleza para assumir o São Paulo. Inclusive, num passado recente, o Voivoda já recusou o São Paulo, já recusou o Atlético Mineiro, já recusou a investida do Corinthians. Então, a situação do São Paulo sem o Carpini, imaginando essa vida sem o Carpini, não é das mais fáceis. No ano passado, demitiu o Rogério. O São Paulo foi muito rápido para acertar com o Dorival Júnior, que estava ali pipocando no mercado, estava ali dando sopa. Mas e agora? Não tem, assim, aquele técnico que você fala, não, esse aqui é unanimidade. Pode assumir o São Paulo e está disponível. A não ser que o São Paulo seja muito criativo aí no mercado internacional e encontre um treinador estrangeiro. Mas também fica aquela pontuação. Às vezes o técnico estrangeiro depende de um tempo maior de adaptação e tudo mais. Bruno Prado, difícil, né? A situação da diretoria do São Paulo, nesse sentido, né, de demissão do Carpini e chegada de um novo comandante, não é das mais fáceis, Bruno Prado. É, não é, não tem um nome óbvio, assim, no mercado. Aí, normalmente, quando se troca, um treinador que tem uma rejeição grande busca um perfil totalmente diferente. Então, e aqui colocam os caras tudo em caixinhas, né, um jovem ou é um estrangeiro ou é um veterano. Então, eu acho que a caixinha do jovem não vai ser usada agora porque o que está hoje no comando é um jovem treinador brasileiro, né, pode ser um jovem estrangeiro, né, porque colocam tudo nessas caixinhas. Mas, não me parece que há um nome claro, óbvio, nem para a direção do clube, né, me parece que ainda não existe um nome caso o Carpini saia aí nos próximos dias, não tem um nome tão claro assim para assumir o São Paulo. Tem um veterano também que está disponível no mercado. Lá em 2020 eu não imaginava esse nome dirigindo o Palmeiras, nem no ano passado eu imaginava esse nome no Corinthians, né, que é o Vanderlei Luxemburgo, enfim, dos quatro grandes de São Paulo. Só não treinou o São Paulo, né, passagens aí para o Santos, Corinthians e também a equipe do Palmeiras, são os nomes aí disponíveis, né, no mercado. Vamos ouvir o técnico do São Paulo, Thiago Carpini, falando sobre toda essa pressão, foi chamado de burro pelas arquibancadas do estádio do Morumbi. Durante essa derrota para o Fortaleza pelo placar de 2x1, o Carpini fala e você acompanha aqui no Canelada da Jovem Pan. É difícil nesse momento você pedir paciência para o torcedor do São Paulo, né, um torcedor que todos os jogos faz uma festa linda no Morumbi, né, hoje mais de 35 mil pessoas, se eu não me engano. Fantástico, a gente se sente cada vez mais chateado, né, por não dar a resposta que nós gostaríamos do torcedor ir para casa hoje feliz, a gente estrear bem no Campeonato Brasileiro, estrear com vitória, né, manter o nível de jogo que nós tivemos em 45, 50 minutos durante, sei lá, 80, 90 minutos para a gente poder sair com o resultado melhor. Então, a gente entende a chateação do torcedor, porque é a nossa também, mas o que eu posso dizer para o torcedor é que a gente segue trabalhando com um pouco de paciência, por mais que seja difícil nesse momento, mas a gente precisa trabalhar, precisa evoluir, precisamos melhorar, precisamos ver no próximo jogo que nós temos aí de melhor. Agora, levando em consideração também alguns aspectos físicos, que foi o caso hoje do Michel e do Igor, né, de sequência de jogos, ver se a gente consegue o retorno de algum dos atletas que estão fora, então, acho que muitas coisas para a gente pensar e para o torcedor, a chateação dele é a nossa e mais vezes parabenizá-lo que se tem um ponto positivo nesse momento turbulento que o São Paulo vive é o torcedor São Paulino. O aproveitamento de Thiago Carpini à frente do São Paulo, para você que se liga aqui no Canelada da Jovem Pan, vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, na sequência nós vamos falar do Corinthians, porque já já tem Corinthians e Atlético Mineiro na voz do Nilson Cesar aqui na Jovem Pan, com o velho Vamp Vampeta, com o Daniel Leão, com o Pedro Henrique Sperber, no intervalo inteligente da Pan, com o Vanderlei Nogueira, e nós vamos também analisar esse jogo, fora Flamengo e Atlético Goianiense lá no Serra Dourada, e tem também Palmeiras, hein, rodada cheia aí do Brasileirão, o campeonato brasileiro está de volta, e nós temos os números de Thiago Carpini à frente do São Paulo, pegou o São Paulo já no começo do ano, já na primeira semana de São Paulo, foi campeão da Supercopa Rei contra o Palmeiras lá em Belo Horizonte, quebrou um tabu em Itaquera, está aí portanto na tela, para você que nos acompanha por imagens, os números de Thiago Carpini pelo São Paulo, são 14 jogos, 7 vitórias, 6 empates, apenas 4 derrotas, 25 gols marcados, 17 sofridos, e um aproveitamento de 52,9% é o trabalho de Thiago Carpini à frente do São Paulo, Flávio Prado. Está até acima da média, né, o jeito que falou agora há pouco, no campeonato brasileiro 43%, mude quem mudar a média de São Paulo no final do ano, média inteira, não vai sair muito disso não, é o nível, o time é isso, o time é no máximo nota 6, no máximo 60%, é isso, é isso que dá para ser. O São Paulo, ele precisa passar por uma reestruturação, ele precisa ter uma estrutura que lhe dê condição de contratar jogadores de um nível mais elevado, de segurar um pouquinho mais os seus jogadores de alto nível, na base, senão vai ser assim mesmo, vai contratar o que der para contratar. Uma coisa é você ter condição, fazer uma coisa bem pensada e outra coisa é você fazer aquilo que dá para ser feito. E o São Paulo hoje não tem condição financeira, estrutural para fazer um time melhor que isso. O time é isso, o time é isso, é isso. Então pode mudar, pode fazer o que quiser. E com relação ao torcida gritando burro, cara, se tivesse que fazer uma pesquisa e perguntar para os caras o nome do treinador, eles não têm a menor ideia. O adversário do São Paulo não sabe nada. Três nomes de jogo, o cara está vendo o jogo lá. Três, quatro jogos, três jogadores do São Paulo também não sabem. Sabe nada, os caras é manada, né? Vai um grito, outro grito, é manada. E a torcida uniformizada, ela faz de acordo com outros interesses, que aí já é outra coisa. Ela trabalha de acordo com outros interesses que não os dela, mas aí já é uma negociação política. Então o cara vai no embalo, vai naquilo da manada. Vamos...